Bem amigos, novidade na estrada sempre transmitindo de algum lugar, sempre trazendo uma novidade para vocês. Hoje nós vamos colocar o pé na estrada aqui na região sul do estado do Rio de Janeiro. É pessoal, é o que tem para nós, estamos passando aqui do lado da rede Olá, deu uma rede de apoio aqui na cidade de, 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 é, para quem já conhece aí ó, o ônibus entregou aí ó. Nós estamos aqui na cidade de Resente pessoal, literalmente estamos aqui na cidade de Resente, sul do estado do Rio de Janeiro. E vamos colocar o pé na estrada nessa região aqui, BR-116, conhecida como Rodovia Presidente Dutra. E vamos seguindo aqui no sentido do Rio de Janeiro. Mas você que chegou aqui nesse canal agora, aperta o botãozinho vermelho, se inscreve todo dia às 8 horas da manhã. Nós temos vídeo novo aqui no canal. Lembrando que, todo domingo nós temos a nossa série Colocando o Pé na Estrada. Toda segunda-feira a gente tem a nossa série Cortando o Verde. E, uma vez por mês, a gente estreia uma cidade nova aqui no canal. É isso aí pessoal, é simples assim, é o que tem para hoje aqui no canal. Vamos avançando aqui, vamos apreciando aqui as belezas dessa região, dessa reta maravilhosa aqui né. É uma região aqui muito, muito tranquila. Porém, nós estamos chegando aqui pessoal, estamos chegando aqui na parte industrial da cidade de Resente. É, aqui à direita do nosso vídeo, não está mostrando para vocês aí. Mas nós temos diversas indústrias automotivas, nós temos aí a Peugeot, a Citroën, nós temos aí a Nissan, entre outras aí. São várias aqui situadas aqui nessa região do Rio de Janeiro, várias mesmo. Ali na frente, nós teremos ali o acesso, que é o quilômetro 2, 2, 2, 2, 2, 2, 9, 8. É, 2, 2, 9, 8. Já já estaremos chegando por lá. Mas aqui na frente, aqui a nossa direita aqui, a gente tem um posto BR, posto de apoio aqui na região aqui né. Entendeu? Então vamos seguindo aqui, vamos seguindo aqui. Ali na frente a gente vai ter o grau, é o segundo grau aqui na cidade de Resente. Nós temos dois graus aqui na cidade de Resente. Nós temos esse grau aqui, que é no quilômetro 2, 9 e meia. Todos os dois estão no sentido São Paulo, pessoal. Literalmente, todos os dois estão no sentido São Paulo. Esse aqui no quilômetro 2, 9 e meia. E nós temos o outro lá, próximo ao centro da cidade, que é no quilômetro 305, onde também tem a rodoviária da cidade. E continuando avançando aqui, nós temos aqui na frente agora, a grande reta né. Essa reta aqui, ela tem sua história né pessoal. No passado aqui, tínhamos aqui uma região muito verde. Hoje, uma região aqui que era muito bonita né. Nós temos ainda o verde, ainda contrastando aí com as belezas naturais aí, o cinza da rodovia. Mas hoje nós temos uma área aberta. No passado nós tínhamos uma área repleta de verde aqui, diversas árvores, onde tinha trechos aqui que formavam até um túnel pessoal. É, era um túnel de árvores, literalmente. Tinha trechos aí que formavam um túnel de árvores. E era muito bonito aqui, essa região aqui. Continua com a sua beleza natural, porém agora, uma beleza mais livre né. Nós vamos agora, já já, deixar aqui o município de Resende. Ó, estamos cruzando aqui a divisa, entrando na cidade de Porto Real. Estamos passando aqui por cima do rio Paraíba do Sul. O rio Paraíba do Sul, ele começa lá no interiorzão de São Paulo, passa ali por detrás de São José dos Campos, vem descendo ali, costeando todas as cidades beirando a Dutra. Quando chega ali na altura ali de Silveiras, ele atravessa a Dutra para o lado direito e vem costeando a Dutra pelo lado direito o tempo todo. Agora, ele atravessou a Dutra e vai seguir pelo lado esquerdo aqui até Barra Mansa. De Barra Mansa, ele vai seguir a outra rodovia, que é a BR-393. E lá na frente, lá na altura de Sapucaia, ele vai se tornar o rio que vai ser responsável pela divisa do estado do rio com o estado de Minas. Entendeu? Lá no trecho onde a BR-116 cruza novamente, nós teremos ali a cidade do Carmo no Rio de Janeiro e teremos a cidade de Além Paraíba, em Minas. E o rio estará responsável por essa divisa. E esse rio ainda vai longe ainda, pessoal. Esse rio vai até lá, a cidade de Campos, aonde vai desaguar no Oceano Atlântico. Ele tem mais de mil quilômetros de distância e cortando aí por diversas cidades. Eu não saberia dizer pra vocês a quantidade de cidades que ele corta. Entendeu? Mas são diversas cidades aqui do Vale do Paraíba, aqui da região sul do estado do Rio de Janeiro e seguindo até a região norte do estado do Rio de Janeiro, onde ele vai desaguar no Oceano Atlântico. Entendeu? Tem muita história. É um rio responsável por parte do abastecimento do estado do Rio de Janeiro, abastecimento de água potável. Então, esse rio é de grande importância aqui para o estado do Rio de Janeiro. Nós vamos avançando aqui pela cidade de Porto Real e ali na frente nós teremos ali a saída para a direita, né? Nós teremos a saída à direita ali que vai dar acesso à região central de Porto Real, né? Vai dar acesso à região central. E nós temos vídeo aqui no canal, pessoal. Nós temos vídeo aqui no canal. Já entramos aqui. Entendeu? Entramos aqui. E se você tem curiosidade de ver o percurso aí partindo dessa saída, nós temos vídeo aqui no canal. Dá uma procurada aí na playlist Cidades, tá? É aqui entrando aqui à direita aqui. A carreta acabou ficando na frente, mas é ali à direita, tá? Então, vamos avançando aqui, porque já já estaremos deixando aí o município de Porto Real. Estaremos entrando em Barra Mansa, sendo que no distrito de Floriano, tá? Estaremos entrando em Barra Mansa, porém, no distrito de Floriano. Não lá na região central de Barra Mansa, não. Estaremos no distrito de Floriano. Que também nós temos aqui no canal. É, se você tem curiosidade, nós temos o distrito de Floriano aqui no canal. Temos um vídeo aí que a gente iniciou lá dentro do distrito de Floriano, na praça principal aí, para estar mostrando para vocês aí um pouquinho da região, pessoal. A região aqui está bem mapeada. Tem diversos vídeos aqui da região. Você que está chegando aqui no canal, chegou nesse vídeo aqui, está curioso para a região, não tem problema. Nós temos diversos vídeos aqui na região, aqui, mapeando toda a região aqui para vocês aqui, pessoal. Então, sinta-se à vontade aí em dar uma maratonada no canal. Não tenha dúvida quanto a isso. E agora, nós vamos deixando aqui o município de Porto Real e vamos entrando aqui no município de Barra Mansa, porém, no distrito de Floriano. Entendeu? Aqui à nossa direita, nós temos aqui o posto Floriano. Entendeu? Inclusive, com ponto de apoio hotel, nós temos aqui posto de gasolina, tem restaurante, enfim, é um ponto de apoio na estrada. E vamos avançando aqui, pessoal. Vamos avançando aqui, região de Floriano, Rodovia Presidente Dutra, para você que não conhece. Nós estamos aqui na altura do quilômetro 290. Vamos seguindo o sentido do Rio de Janeiro, apreciando aqui essas belas imagens do sul do estado do Rio de Janeiro. Entendeu? Muito verde aqui pela região, um verde que muito nos agrada, um verde que muito nos anima, um verde que muito nos deixa feliz. Nesse vídeo aqui, nesse trecho, a gente poderia dizer que estaríamos cortando o verde da região, né? Se não fosse porque nós estamos numa via duplicada. Entendeu? Porque os nossos vídeos cortando o verde, a gente costuma colocar sempre numa via de sentido duplo. Ou seja, como a galera costuma dizer, a grosso modo falando, uma via de mão dupla. Tá? As vias duplicadas, a gente utiliza sempre para o vídeo do colocando o pé na estrada que sai todo domingo pela manhã. A gente tem um trechinho de alguma estrada boa aí para a gente estar trazendo para vocês aí, sempre trazendo uma novidade para vocês, sempre trazendo aí um trechinho importante das nossas rodovias brasileiras. Então, nós vamos avançando aqui. Nós temos uma empresa de grande porte aqui à nossa direita. Não consegui verificar qual é o nome da empresa. Mas, enfim, as imagens já falam por si só e nós vamos avançando aqui. Vamos seguindo aqui, apreciando aqui essas belezas. Pessoal, aqui a nossa... a nossa esquerda aqui, pessoal, nós temos uma via férrea. Hoje, ela é uma... uma via de carga, né? Mas, no passado, ela era a linha do trem de prata, né? Se vocês aí, a galera aí, um pouco mais antiga aí, a galera do 4.0, assim que nem eu, acredito que chegou a pegar o trem de prata funcionando, que era o trem que ia Rio-São Paulo-São Paulo-Rio. Aqui à nossa esquerda, nós temos o posto da Polícia Rodoviária Federal. Mas, como eu estava falando, era a linha São Paulo-Rio-Rio-São Paulo. Entendeu? E os antigos costumavam dizer que era um trem muito confortável, né? Porque você pegava ele no Rio de Janeiro à noite, alugava uma cabine, né? Você alugava uma cabine e você ia dormindo o tempo todo. Se você está numa linha de trem, praticamente não tinha curva, não tinha muito balanço e tal, ia direto. No outro dia, você acordava em São Paulo. Olha que praticidade, né? É um projeto aí para voltar agora esse trem de prata, mas ele vai voltar como trem bala. Só que isso aí está no papel e só Deus sabe quando isso vai voltar. Mas seria uma boa, né? A gente ter uma linha de trem e o São Paulo novamente para passageiros, né? Eu acredito que seria um passeio aí fora de série porque a via, a linha ferra, né? Ou seja, a ferrovia, ela corta áreas que a rodovia não corta. Ela passa, ela segue em paralelo à rodovia, mas por outros, por outras regiões, né? Então, acaba trazendo outros cenários que a gente não tem a oportunidade de estar presenciando, né, pessoal? Então, eu acredito que seria um passeio aí, digamos assim, um passeio inesquecível. você poder sair do Rio de Janeiro e acordar em São Paulo ou vice-versa, sair de São Paulo e acordar no Rio de Janeiro numa noite de sono tranquila, curtindo e tal. E o diurno seria um sono tranquilo. Aliás, o noturno seria um sono tranquilo e o diurno seria um passeio assim, inenarrável, né? Vamos falar dessa forma. Me enrolei um pouquinho, mas aqui é ao vivo e há cores, pessoal. Aqui não tem tempo ruim, não. Aqui a gente fala e não edita. Deixa como está. Vocês já me conhecem. É assim mesmo que a gente costuma fazer. Ao vivo e há cores. Vamos avançando aqui, vamos apreciando aqui essas belezas da região Cidade de Barra Mansas. Estamos avançando aqui, cada hora chegando mais próximo da região central, porém, não iremos sair da rodovia, pessoal. Vamos permanecer aqui na rodovia o tempo todo. Aqui a nossa direita, nós temos a nossa direita, a nossa esquerda, nós temos em paralelo conosco o Rio Paraíba do Sul que neste trecho ainda nos acompanha. Mais ali à frente não teremos mais o Rio Paraíba do Sul ao nosso lado, ou seja, nos acompanhando. Vamos seguindo aqui. Tem uma torre cheia de antenas aqui, né? As antenas retransmissoras aí das torres de telefonia celular. Não é isso? Olha o dia como está hoje, pessoal. Olha que céu azul. Olha que cenário. Olha o dia que Deus nos proporcionou, pessoal. Se você chegou até esse ponto do vídeo aí, pessoal, já agradece a Deus aí porque ele te deu mais 24 horas de vida para você poder apreciar essas belezas da região aí. Não deixa de agradecer a Deus não, tá? Sabendo que ele é o criador de tudo e de todos. E lembrando que se você está visualizando, é porque você ganhou 24 horas a mais de vida, pessoal. Então, vamos agradecer a Deus. Está passando perrengue? Agradeça a Deus. Está passando por um momento feliz? Agradeça a Deus sempre, pessoal. Sempre. Aqui eu não estou falando de religião. Eu estou falando de agradecimento. Agradeça a Deus sempre. Então, vamos seguindo aqui. Vamos seguindo aqui. Região aqui de Barra Mansa. Mais ali na frente nós já teremos ali a CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional. Estará aqui a nossa esquerda do vídeo. Vamos avançando aí. Vamos visualizando já, já. Mais à frente já estaremos chegando lá. Olha ali. Olha o nosso cenário ali. Olha a ferrovia ali à nossa esquerda do nosso vídeo aí. No nosso cenário, pessoal. A ferrovia que eu estava mencionando minutos atrás aí. está no nosso cenário. Está no nosso cenário e está aí comprando esse belo cenário aqui na região de Barra Mansa. É. Eu costumo dizer, pessoal, é o que tem para hoje. Literalmente. Vamos aí. Vamos aqui no limite da via. Lembrando que a faixa da esquerda é o quintal da nossa casa. Nós estamos aqui pela faixa da direita. agora sim na faixa da esquerda e vamos aí. Só alegria no coração. Só tranquilidade. Hoje nós estamos indo rumo ao Rio de Janeiro. Eu estou sem pressa. Estou indo bem devagar. Estamos aqui. Eu estou aqui apreciando aqui as belezas da região. Sem pressa. Sem medo de ser feliz. Só aproveitando esse circuito sinuoso aqui da região de Barra Mansa. Uma região muito gostosa de trafegar. Uma região onde o verde encanta. Nós temos aqui essas subidas, essas descidas. É só alegria no coração. Não é, pessoal? Não tenha dúvida quanto a isso. Bom, pessoal, quero agradecer a presença de todos aí. Vocês que chegaram até esse ponto do vídeo aí. Eu quero pedir que vocês já deixem seu like aí porque é muito importante, pessoal. Comenta no nosso vídeo também porque isso me ajuda muito. Você não precisa me ajudar financeiramente, não. Só você já deixando o like e deixando um comentário aqui, você já me ajuda consideravelmente. E dessa forma, o YouTube vai estar indicando o nosso vídeo para outras pessoas e desta forma, por consequência, nossa família estará crescendo de forma robusta. Ok? Quero desejar para vocês aí uma semana abençoada que Deus possa estar abençoando cada um de vocês aí nas suas devidas profissões, no pessoal, no profissional, no emocional. Enfim, que Deus te abençoe, rique e poderosamente, hoje e sempre e diretamente aqui da região de Barra Mansa. nós vamos finalizando mais esse vídeo com chave de ouro, pessoal. Não deixe de voltar amanhã às oito, teremos mais uma novidade aqui no canal e eu estou indo nessa. Fui! Curtam mais um pouquinho das belas imagens da região. Tchau! 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 Tchau!